E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, por favor, deixa o like aí, que graças a Deus, graças a Deus, nós batemos finalmente os 100 mil inscritos aí. Hoje tá foda gravar um vídeo. Tá, mano. A gente parou dois vídeos por causa que meu pai tava com o Soluço. Foi. A gente gravou um vídeo que meu pai foi pra outro assunto, e esse vídeo vai ter que subir no sábado. Ah, pra falar nisso eu apaguei ele. Você apagou o vídeo! Eu esqueci desse daí, mano. Não, a gente tá... Não tá na lixeira essa porra? Não, já era, porque eu limpei a lixeira. Caralho, pô, que é um problema do senhor, mano. Eu tô com problema de HD aqui, que eu preciso comprar um HD maior, mano. Pariu, mano. Aí você tem que gravar no máximo 6, 7 vídeos e já tem que fazer uma limpeza e excluir e tal. E nessa eu acabei excluindo sem querer. Puta, excluiu um vídeo foda que a gente tava falando sobre natação que ia subir no sábado. Mano, você deve estar no quinto vídeo tentando gravar, velho. Tô perrado, mano. Mano, esse canal é o canal mais aleatório da internet. Mas é isso. Mas é isso. Batemos 100 mil. Batemos 100 mil, mano. 100 mil inscritos. Obrigado a todo mundo aí que se inscreveu, que apoiou a gente. Graças a Deus. Tem um cara que falou, mano, acompanho vocês no resenha desde a época que o Roma era o patrocinador. Aí, ó. Esse daí foi tipo, mano, resenha 20, eu acho, tá ligado? Então, é isso, mano. Tamo junto. Deixa like aí. Deixa like aí. Vocês são os patrocinadores do canal. Rumo aos 200 mil, mano. Rumo aos 200 mil inscritos. É isso aí, mano. Tamo junto. O Whindersson Nunes fez um pronunciamento. O Whindersson Nunes, mano. Fez um pronunciamento. Ele sabonetou de novo. Será que é por causa da Luísa Sonza que ele fez esse pronunciamento? Porque, pessoal, a galera está cobrando. A galera está cobrando, não. A galera está só falta bater na porta dele. Todo mundo quer saber a opinião de Whindersson Nunes por causa do que aconteceu com Luísa Sonza. Não, mas o que todo mundo queria saber? Tipo assim, que ele chegasse e falasse. Eu também queria saber. Não, é, como seria uma resposta pra agradar o público? Tipo assim, eu tô feliz do que aconteceu com ela. Tô feliz, agora vou reatar com ela. Eu entrei em contato com ela. Não sei. Vamos ver. Mas eu culpo ele, pai. Por quê? Porque, mano, sem maldade, ele não se pronunciou naquela época da traição. Ah, mas ali eu acho que ele fez certo, ó. Ah, mas aí geral ficou amassando a orelha da mina, mano. Aí é foda. Ficaram amassando a orelha da mina falando que a mina tinha traído ele. A internet é o seguinte, mano. Não, mas, ó, calma aí. A internet 1 acontece uma coisa. Vem 500 perfis querer ganhar em cima daquela coisa. E o Whindersson dá a opinião dele naquele ponto. Teria justamente ele alimentar esses 500 mil carros. Mas não precisava alimentar. Tá ligado? Mas você é pessoa pública, irmão. Ah, mais ou menos. Não, a partir do momento que você é pessoa pública, mano, é diferente. Não, ser pessoa pública é uma coisa. Ser pessoa política é outra. Então, por exemplo, eu sou pessoa pública. Se acontecer comigo em qualquer coisa aqui, eu tenho que chegar aqui dando satisfação de tudo. Agora, se eu fosse pessoa política, aí não. Porque aí eu vivo do dinheiro. O senhor dá satisfação sem precisar. É, eu dou satisfação sem precisar, né? Não, mas eu tô falando. Ele podia ter falado. Pô, a mina não me traiu. Ela só preferiu ficar com o cara e já era, tá ligado? Porque ele falou isso depois, mano. É. Depois que já comeram a orelha da mina com farofa... Mas depois ele já tava mais calmo também, né? Na hora que você tá puto, velho, você pode falar o que ele... Aí você olha assim, você fala, quer saber? Aguente. Você pode falar... É, se vira aí, você não é malandro. Você pode ir aí, pode ir. Pode ser também, pode ser. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui o que o Whindersson Nunes fez o pronunciamento. Mano, como que é o título do vídeo? Vamos ver aqui o que ele fala. O título do vídeo é como? Pronunciamento Oficial Pesado. Pesadão. Boladão. É do bonde pesadão, daí? Do bonde pesadão, tá ligado? Do bonde pesadão. E aí, galera que assiste meu canal, tudo bom com vocês? Bom, eu estou aqui porque vocês... Parece um muro pichado, hein, mano? Falando nisso, eu vou me entregar uma tatuagem, pai. Faz que nem o Whindersson. Tatua logo tudo, velho. E se eu tatuar a cara do senhor, pai? Não, eu estou legal. Isso é uma coisa que eu não gosto de fazer a tatuagem. Deixaria eu tatuar o rosto do senhor? Eu consigo ter essa brisa. Não, eu tatuar o rosto do senhor, de óculos e tudo. Ninguém, ninguém. No peito. Você me tatuar em você? Isso. Eu vou te zoar muito se você fizer isso. Tipo o senhor aqui na minha teta. É. Esquerda. Fresco. Aliado? Para não dizer outra coisa. Caralho, cara da hora. O cabeção do senhor careca, um óculos fresco para não dizer outra coisa. Eu te amo, pai. Eu ia colocar aqui. O pronunciamento oficial. A gente chama de pronunciamento oficial porque é o verificado. Sério. O pronunciamento pesado. Geralmente é assim que começa o pronunciamento que ninguém quer saber. Eu queria falar aqui uma coisa que é até bom para você mandar para um amigo seu. Assim, você pegar esse vídeo e você mandar para um amigo seu que você tem muito carinho, que você gosta, que você ama muito, que você quer o bem dessa pessoa. Que são coisas, quando você perceber, você vai dar um salto quântico na sua vida. Assim, você vai falar, caraca, não confunda duas ou três pessoas falando de você com o mundo todo. A necessidade da gente ser a atenção todo tempo. Porra. Você abre o Instagram. Sete horas da manhã, tá uma pessoa sentada. No story, tá toda hora andando para lá e para cá. Você pensa, meu Deus do céu. É para lá e para cá e não para nunca. Aí na hora do pronunciamento, logo se senta assim. Aí diz, pessoal, a respeito do que estão me perguntando aí, do que estão falando, me mencionando aí sempre. Não estão, velho. Não estão. Toda vez que eu falo, o pessoal tá cobrando muito que eu fale sobre tal coisa. É mentira. Ninguém tá cobrando. É muito mentira quando eu falo isso. Ah, eu fui para a festa e todo mundo tá dizendo que meu cabelo tava feio. Deve ter umas seis pessoas. De oito bilhão. Ah, mas é porque o Roniel não me quer mais. Quem diabo é Roniel, moço. E é o mesmo jeito para o outro lado. Ah, todo mundo diz que gosta de mim. Rapaz, não. Todo mundo, não. Ah, todo mundo me ama. Rapaz, umas sete. Agora, todo mundo? Eu mesmo não, não. Pode ser, talvez. Vamos às circunstâncias agora. Ah, não sei o quê. Todo mundo me adora. Não, é uns onze. Então, o que é que acontece? Eu sabendo as poucas pessoas que realmente têm um sentimento maior por mim, eu posso dar mais atenção a quem realmente gosta de mim de verdade, entendeu? Sair dessa ilusão de que tá todo mundo olhando a minha vida. Não tá. No meu caso, pra mim, só conta a Cleide. A única pessoa que o senhor se importa em dar, a opinião. A única pessoa que eu me importo em dar alguma satisfação. Dar satisfação, quer dizer, é a Cleide. E explicar a Cleide. O resto eu estou cagando. Nem você, nem minha mãe, meu pai. Às vezes minha mãe briga comigo. Ela fala que você não devia ter falado isso na live. Não sei o que for, mas não é uma boa, mano. Eu vou continuar fazendo. E faz a gente parar de se preocupar com o que a gente não precisa se preocupar. E aí a gente pode gastar energia com outras coisas. Porque a gente não tá preocupado com o que não tem necessidade de se preocupar. Eu tô jogando FIFA Moblin. Eu tô em Bermuda agora. Agora é o momento comercial. Ah, não. Pula esse momento. O FIFA não tá pagando a gente, não, mano. Será, mano? Se a gente pular, será que a FIFA não vai falar assim, pô, eu ia patrocinar eles, que o Kaique joga futebol? Só se a gente falar ilis, drillis e adrilis, alguém vai patrocinar a gente nesse canal, mano. É só atualizar, não tem que baixar mais nada. Se você ainda não tem, baixa o FIFA Mobile. Se você quiser fazer parte da nossa comunidade brasileira no Discord, você pode fazer parte. E é engraçado que, ó, 2 milhões e 400 mil pessoas estão esperando que ele fale do Luiz Assom. Ah, lógico, né? Do anunciamento oficial, né? Tem seu tempo. Às vezes a coisa acontece... Pra mim, tá fazendo uma coisa muito melhor. Isso aí é 3 dias, depois ninguém quer mais saber. Então nem precisa se explicar. Você tem que se explicar pra essas poucas pessoas, que aí você direciona a sua energia de mudança na sua vida pras coisas certas. Então, assim, não perca seu tempo, não. A vida, ela dá várias oportunidades de você aprender com os seus próprios erros todos os dias. Mas uma coisa, pra quem cria opinião, pra quem cria opinião, não. Pra quem cria conteúdo, a sua opinião é importante sobre as coisas. Não dá pra você ficar isento de dar a sua opinião sobre tudo. Mas aí é um compromisso seu com quem assiste você. É diferente de, por exemplo, aconteceu tal barato comigo. Eu conto se eu quiser aqui. Mesmo que esse barato que aconteceu comigo fique público. Tá ligado? Eu conto se eu quiser. Agora, quando é no quesito opinião, eu já acho diferente. Tipo, aconteceu muito nas eleições isso, do pessoal cobrar artistas, cobrar influenciadores sobre o lado político deles. Certo? Eu acho, não acho que exista uma obrigação, mas eu acho que o cara tem que entender do tipo assim, porra, meu público me assiste, ele quer saber a minha opinião. O estranho é o seguinte, se o seu público te assiste, ele meio que sabe a sua opinião, né? Sim. Só pelas coisas que você fala, pelo seu jeito de atitudes, ele já vai saber. Mas, tá ligado? Se você falou ilis-drilis, ele já sabe pra que lado você pende. É, entendeu? É isso daí também, mano. Fazer de conta que não entendeu, eles vão ficar te procurando a vida inteira. Entende logo? Então faz esse exercício de trazer esse todo mundo que existe na tua cabeça pra umas sete ou oito pessoas, que é o número mais ou menos real da coisa, pra ver se tu não tá deixando um sonho teu ir embora, porque tu pensa o que as pessoas vão dizer de tu exercendo aquilo. Rapaz, como é que pode? O cara trabalhava no banco, agora diz que quer ser tatuador. Moço, por que é que não pode? De repente você pode mudar a sua vida, a vida da sua família, a vida de uma geração da sua família. Foi mais ou menos isso que eu fiz, tentando seguir a carreira artística da minha família. É, assim, uma geração ou duas no máximo. Porque é o bagulho que eu sempre falo. O Whindersson está milionário. Ele não é milionário. E isso é uma coisa que às vezes as pessoas confundem, tá ligado? Então, por exemplo, você pega um jogador de futebol, você pega qualquer um que não veio de berço, milionário ou rico. Essa pessoa está milionária. Quando você já vem de berço, já rico, milionário e tal, o que acontece? Existe uma bagagem em você que é imposta a você desde que você nasce. Desde que você nasce, já é te explicado ali aquele mundo que você vive e o quanto é importante que esse mundo passe para a próxima geração. Já no nosso caso, tá ligado? No nosso caso de quem consegue fazer uma moeda, veio de baixo, quem consegue fazer uma moeda, eu acho muito difícil que essa grana alta que, por exemplo, o Whindersson fez dure duas gerações. Acho muito difícil mesmo, tá ligado? Porque, tipo, que nem agora, mano, ele tá com vinte e tantos anos, não tem mulher, não tem filho. Tipo assim, pra quem ele vai deixar? Vai deixar só pra aquela galera que tá ali na geração dele? Não passaria pra próxima. Mas entendo a opinião dele, ele fala assim, pô, junto tem uma grana que vai me ajudar em duas gerações. Se ele não fizer um filho, morreu nele ali a geração. Sim. Não é não? Sim. Não era a pessoa mais talentosa no mundo, não era a pessoa mais inteligente do mundo, não era a pessoa mais madura do mundo, mas eu sabia que eu conseguiria mudar o quadro caso eu parasse de ficar ouvindo as pessoas que estavam me dizendo que eu não deveria estar fazendo isso que eu estava fazendo, que me trouxe até onde me trouxe hoje. É por isso que eu quero que você mande esse vídeo pra uma pessoa que você gosta. E se fez sentido pra você, eu queria muito que você deixasse um gostei, que isso pra mim vale muito. Sabe uma coisa que eu fazia antigamente, eu acho que eu queria que vocês fizessem de novo? Se você veio... Isso aí me fez lembrar, mano. Daqui pra frente ele vai... Curte, compartilha, se inscreve no canal. Isso aí me fez lembrar uma vez que eu estava na pista, aí uma mulher me parou assim, aí falou assim, ô negão tal, que legal que eu já vi seu canal, que legal que você anda mesmo de skate, que às vezes as pessoas duvidam, né? Que eu ando de skate mesmo. Falou que legal que você anda de skate mesmo e tal, não sei o que. Aí ela falou assim, pô, eu estou com um problema com o meu filho, será que você podia me dar uma ajuda e tal? Eu falei, o que que foi? Ela falou, não, eu queria trazer ele pra ele praticar um esporte também, porque ele só quer saber de computador. Então eu falei, mas como assim de computador? Ele falou, não, ele quer... Ele botou na cabeça que quer ser jogador profissional lá, do joguinho dele lá. Mas se eu não me engano, o joguinho dele nem era de computador, que era o Free Fire. Free Fire eu acho que não dá pra jogar pelo computador. Aí ela estava falando, ou era o Free Fire ou era o outro, mas ela falou que era computador. Aí eu falei assim, ela falou, ah, mas eu tenho medo, porque ele não sai pra rua, ele não sei o que, não sei o que lá. Mas ele tá indo bem na escola? Ela falou, não, nisso eu não tenho problema, ele é estudioso. Aí quase que eu falei, minha filha, só aí você já resolveu 90% do que todos os pais gostariam de ouvir do filho. Ele é um estudioso. Mas beleza. Aí eu falei assim, mano, mas você entende? Ela falou, mas eu não entendo nada desse negócio de computador e tal, não sei o que. Então, deixa eu te explicar. É que talvez o mundo que você vive, você não entende o mundo que seu filho vive. E no mundo do jogo de videogame, seu filho tem várias maneiras de ganhar dinheiro. Ele tem a maneira de criar conteúdo, ele tem a maneira de gravar, de poder jogar, virar um jogador profissional mesmo, e fazer dinheiro com isso. Na pior das hipóteses, ele tem até o jeito de fazer conta, farmar essa conta e depois vender. Porque até isso ele consegue fazer, se ele for um bom jogador mesmo. Entendeu? Então, não adianta você ficar também tão, tenta dar outras opções pra ele, falar pra ele de vez em quando, mas tenta entender o sonho dele também, mano. De repente pode parecer pra você, do tipo assim, ah, eu queria que meu filho tivesse um emprego na CLT, com tudo certinho. Entendeu? Mas, poxa, ali, de repente o talento dele tá pedindo outra coisa. Sim. Tá ligado? De repente o talento dele tá pedindo ali, um dia virar um programador, um dia virar mesmo um jogador profissional, mano. Eu sigo pelo menos uns cinco camaradas aí, que jogam muito, e a vida dos caras é criar conteúdo ensinando a jogar. Eles nem se dignam a se profissionalizar, nem nada. Eles já estão num patamar que eles estão, tipo assim, mano, eu jogo bem, pronto, já provei o FRT, né? O Fritz lá, que a gente chama de descrição. É um bom exemplo disso. Eu gosto pra caramba de assistir o conteúdo dele, mano. E você vai ver, ele vive hoje de criar conteúdo, mostrando como se joga, como pra jogar, porque tem que jogar bem pra caralho. Entendeu? E eu acho que isso daí que o Windows tá falando é firmeza, mano. Às vezes a gente olha assim e acha que, ai, todo mundo tá falando, que nem eu falei, mano. Muitas vezes eu abro o vídeo aqui falando, nossa, todo mundo tá pedindo pra eu falar sobre determinado assunto. Mentira. Às vezes foi, tipo assim, três pessoas. Mas, mano, a galera... Fiz um tweet e três pessoas falaram, ô, negão, fala disso na live. Mas a galera enche o saco dele pra ele falar, tá ligado? E se ele falasse, o que que ele iria falar? É. É isso que eu fico pensando, irmão. Eu acho que quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Alguém próximo a ele falou assim, Mano, você viu a parada que aconteceu com Luiz Assonga? Você tá suave quanto a isso? Como que você tá sentindo sobre isso? Tipo assim, você tá puto, você tá querendo ligar pra ela e falar, e aí, vamos... Ou você tá querendo falar bem feito? Ou você tem que falar... Mas aí a pessoa que tá próxima a ele, pra quem ele, de certa forma, deve uma satisfação. Que nem eu falei, mano, eu devo satisfação pra Cleide. Mas eu acho que ele deveria satisfação se fosse um bagulho tipo, ah, o Whindersson Nunes traiu a mulher dele. Aí ele deveria chegar e falar, ó, isso é mentira, isso é fake, ou isso é verdade, ou isso aconteceu. Aconteceu, ele deve uma satisfação pra quem acompanha o casal, no caso, né? Se ele faz conteúdo de casal. É, se ele faz conteúdo de casal. É, aí eu acho que tá certo. Aí ele tem que ir lá e dar uma satisfação. Aí eu enquadro isso à opinião, né? Senhor? Eu enquadro isso à mesma coisa de... Isso, aí ele tem que dar uma... Tipo o senhor e a Cleide, sei lá, saiu no site de fofoca, você e a Cleide terminou por traição. Por exemplo, o senhor teria que ir no canal do senhor e colocar um pronunciamento. Ah, é o mínimo de satisfação que tem que dar ao seu público. Só que quando acontece um bagulho... Isso, quando acontece um bagulho com a ex dele, que nem tá mais com ele, que já faz moucota que não tá com ele. E já passou pelos dois anos, acho. Irmão, depois disso ele virou ator. Vitão, depois disso teve Vitão. Não, não, não. Depois disso ele virou trapper, ator, boxeador. É. E tipo, anos depois, tá vivendo a vida dele. Tá vivendo a vida dele. E ele tem que voltar pra falar de um assunto nada a ver, como se ele fosse o Léo Dias, tá ligado? Exatamente. Não faz o menor sentido ele dar ao seu público. Não, quem pede, eu penso que quem pede vai na rede social dele. Quem pede é pra poder ter o conteúdo depois, pra poder ter o clipe, eu acho. Ou quem pede tá, tipo, coçando o cu dentro de casa, não tá fazendo nada, e vai falar, vou ficar comentando uns negócios do Whindersson, fala sobre a Luísa Sonza, porque... Eu falo, mas você não tem que ter nada pra fazer da sua vida, irmão. Exatamente. Se você perde o seu tempo comentando a página do cara pra ele comentar... Eu acho da hora os caras que nesse bagulho da Luísa Sonza ficavam comentando, tipo, um membro de risada falando, como o Whindersson Nunes se sente agora? Aí eu ficava pensando assim, mano, o Whindersson Nunes tá cagando pra isso. Tá cagando, irmão. Tá cagando. O cara é rico, já. Se ele quiser comer uma mina mais gata da Europa, ele tem dinheiro pra isso. Ou ser comido. Ou ser... Se ele quiser ser comido por uma mina mais gata da Europa. por uma mina mais gata da Europa, ele consegue. Uma trans mais gata da Europa, ele também consegue. Caralho, pai. Deve ser uma merda, mano. É foda, né? O senhor preferia, mano, só pra encerrar aqui, o senhor preferia ter dinheiro e fama ou ter fama ou ter só o dinheiro? Ter dinheiro e fama. Porque a fama alimenta o dinheiro. Mas eu... Eu queria ter só o dinheiro, velho. Se eu tivesse dinheiro e fama, eu não ficaria dando satisfação, assim. Eu não seria o cara que a... Se o senhor tivesse... Se o senhor fosse grande, grande, grande mesmo. Eu falo... No nível... Tô na show quei direto, tá ligado? Eu sou grande no nível um ministro manda mensagem, tá ligado? Não hoje em dia, mas do tipo... Me responde no Twitter. Sim, sim. Eu sou grande nesse nível. E é bela bosta, porque cadê o dinheiro? Tá ligado? Sei que sou observado, mas cadê o dinheiro da... O ministro mandou mensagem pro senhor? Ah, já aconteceu isso já. Já. Senador, ministro, tá ligado? De responder coisa minha no Twitter, ou me compartilhar. Tá ligado? Vou mandar direto. O dinheiro que é bom ou nada, né? Essa fama... Não o dinheiro do governo. Já deixaram... É, já deixa bem claro. É, que sempre tem um que vai clipar. Sempre tem um idiota que vai clipar e vai falar... Tô falando, tô falando a... Canal do Negão. Tô falando a minha fama a ponto de chegar numa autoridade dessas e, tipo... Continuar pobre, né? Tô ganhando o quê com isso, nessa porra? Obrigado. Não esquece de curtir, compartilhar esse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito. Tamo junto. É nóis. Não esquece de curtir, é você lembre. ! Obrigado.